Olá, o Laboratório Biomater da UBRA pesquisa o desenvolvimento e inovação de biomateriais aplicados na área da saúde e em setores a ela aderentes. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa UBRA Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Luciano Pinhelli, que tem graduação em Engenharia de Plásticos e doutorado em Biomateriais. É docente da UBRA na graduação e pós-graduação e pesquisa assuntos como biomateriais aplicados à medicina regenerativa e engenharia de tecidos, entre outros temas, e coordena o Laboratório Biomater da UBRA. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também quero apresentar a Alessandra Hiepner de Souza, que tem graduação em Farmácia Industrial e doutorado em Farmacologia Bioquímica e Molecular. Também é docente aqui na UBRA na graduação e pós-graduação e pesquisa temas relacionados à sua formação e também integra o Laboratório Biomater. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E também quero apresentar o Luan Rios Paz, que é acadêmico do curso de Engenharia Química e atua no Laboratório Biomater e recentemente ganhou um prêmio internacional pela pesquisa que o Luan apresentou. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O Laboratório Biomater reúne pesquisadores e professores que trabalham em três linhas de pesquisa, saúde, cosmética e meio ambiente, como explica o pesquisador Giovanni Piva. O mais amplo é o de saúde, que envolve áreas bem estratégicas. Utilizando isso tem a entrega de drogas, o drug delivery, que é feito pela quitosana, isso está em estudo também, e as aplicações cicatrizantes e bacteriostáticas. Na área ambiental, a própria quitosana é derivada de casca de camarão, que no Brasil é um resíduo de forte impacto. Então, a gente está transformando esse resíduo num coproduto. Na área de cosméticos, a gente está estudando basicamente, principalmente, a capacidade da quitosana de estimular o crescimento celular, de estimular a cicatrização de tecidos. A pesquisadora Júlia Silveira desenvolve pesquisas com biomaterial, originário da indústria pesqueira, obtido da casca do camarão, chamado quitosana, que quando aplicado com alguns óleos essenciais, pode ser utilizado na medicina. Esses óleos vão agregar outras propriedades mais medicinais, onde a gente consegue aplicar em cicatrização de feridas, processos de alergias também. O acadêmico Luiz Fernando trabalha com base em escamas de peixe. Elas são constituídas de um resíduo, que muitas vezes é descartado de forma incorreta. O desenvolvimento do estudo com as escamas vai servir principalmente para um estudo na área da medicina, ou seja, a gente vai conseguir reduzir os custos de utilização desses compostos, como colágeno e hidroxepatita, para a utilização na medicina, principalmente. Ou seja, o produto final no qual vai ser utilizado vai acabar tendo custos reduzidos e ainda vai ser extraído de produtos naturais. O laboratório Biomater tem como objetivos a produção de novos produtos que agreguem valor para a comunidade e também auxiliem na vida acadêmica dos pesquisadores. As pesquisas todas representam um avanço muito grande, principalmente na área da saúde, com solução de problemas antigos, como cicatrização, regeneração óssea. Então, a gente tem desenvolvido nessa área pensando sempre na utilidade do produto. Também o avanço acadêmico, a produção de artigos, a produção de materiais. O Biomater é o maior produtor de artigos e materiais. Artigos independentes, não são derivados do mesmo. Não, é a quitosana com os... cada uma com a sua aplicação. Laboratório Biomater da UBRA. Esse é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E eu começo a nossa conversa perguntando para o professor Luciano, o que de fato é esse laboratório Biomater, professor? Bom, o Biomater, ele foi fundado em outubro de 2015. E desde essa data, nós viemos trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação de biomateriais. O que são biomateriais, professor? São materiais que são biocompatíveis com o tecido humano. Mas também pode ser, tem uma biodegradabilidade por enzimas, bactérias e etc. Então, esses materiais tanto podem ser utilizados na grande área da saúde, como também na área de tratamento de efluentes, biocidas para a conservação de alimentos, por mais tempo, reduzindo assim o desperdício de alimentos, que foi um dos temas também de trabalhos de pesquisa pelos alunos no Biomater. Professor, como assim ele minimiza o desperdício dos alimentos? Foi uma demanda que a gente encontrou visitando a CEASA, centro de distribuição de alimentos. E a gente constatou toneladas de alimentos que são postos fora. Porque estragaram? Porque estragaram. Baseado nisso, a gente tentou desenvolver alguma coisa, utilizando biomateriais, como a quitosana, para fazer um biofilme que conserve este alimento por mais tempo. Esse biofilme é uma embalagem? É uma embalagem. É uma embalagem. É um filme. É um filme. E os alunos começaram este trabalho com pêssegos e tomates. O resultado que nós obtivemos disso foi que a gente consegue conservar tomates por 30 dias, aptos para o consumo fora da geladeira. Então, professor, coloca um tipo de embalagem, vamos supor assim, um embrulho, e isso faz com que o tomate, no caso, se conserve por 30 dias. É, até pode ser um filme, até pode ser feito um filme, mas geralmente, para facilitar a aplicação, a gente pulveriza isso. Ah, agora é de uma forma líquida. Isso a gente passa um spray. Espera secar e esse tomate fica apto para o consumo durante 30 dias. E a grande diferença é que este material é proveniente da casca do camarão, do rejeito da indústria pesqueira. Ou seja, aquilo que é jogado fora do camarão. Então, nós não estamos modificando muito este material. Isso a natureza já fez. A natureza já vem milhões de anos trabalhando neste material para deixá-lo biocompatível, biodegradável, atóxico. E este material, a gente simplesmente está usando, reutilizando este material, que foi posto fora, em benefício da sociedade de novo. Olha, que maravilha! Mas, professora Alessandra, o laboratório Biomater trabalha de modo interdisciplinar. Sim, a gente faz colaboração com o laboratório para processos de cicatrização, estudos pré-clínicos, enroedores, e depois a gente vai avançar na clínica. Ou seja, tivemos alunos de mestrado no laboratório que, em conjunto com o professor Luciano, a gente obteve um biofilme e fez uma úlcera, ou seja, uma cicatriz de processos crônicos, que tem uma difícil cicatrização. E a gente obteve uma grande resposta com esses biofilmes, que são nanopartículas, que vão liberando princípios ativos, com efeito antibacteriano, antifúngico, e obteve-se uma maior formação de colágeno, que hoje está muito importante na cicatrização, uma reestruturação do tecido, não deixando marcas naquele animal no processo cicatricial. Então, teve uma aceleração do crescimento curativo dessas feridas, e que hoje, para a clínica, ou seja, para pacientes que hoje têm um desgaste através de úlceras varicosas, processo de queimaduras, ou seja, cicatrização por queimaduras, esse biofilme teria um forte efeito antibacteriano, antifúngico, como eu falei, além do que ter uma boa formação na cura de feridas, ou seja, no processo cicatricial. E se você compara essa pesquisa de vocês com os cicatrizantes que existem no mercado, como a gente pode entender esses dois? Então, foi realmente isso que a gente fez. A gente sempre usa o padrão ouro da literatura, ou seja, a gente pega o que tem maior, hoje, tratamento para feridas ocupadas em hospitais, e obteve-se uma resposta. Os dois tratamentos, o biofilme e o padrão ouro, os dois tiveram cicatrização. Só que o biofilme, obtida do laboratório do professor, teve uma maior formação de colágeno, e o colágeno é que dá estrutura para essa cicatrização. Então, teve uma aceleração da cicatriz, da formação, e um novo tecido, como se não tivesse ocorrido uma lesão tecidual ali no local. Que incrível isso! Isso está mais voltado para regeneração, porque quando se fala em regeneração, não se deixa marcas. Quando se fala em cicatrização, se deixa marcas. Então, este biofilme estimula a regeneração. Se usa a mesma célula da onde foi feita a lesão para se reconstituir o tecido. Isso é fantástico! Isso é fantástico! Isso é fantástico! Isso é incrível! Que maravilha! Luan, recentemente, você que é acadêmico do curso de engenharia, você ganhou um prêmio internacional. Conta um pouco para nós, qual foi essa pesquisa que você apresentou? O trabalho apresentado foi sobre um dos estudos que nós desenvolvemos no laboratório Biomater, que trata sobre a estrutura e propriedades do cloridrato de quitosana modificado com nanofosfatos de cálcio. O objetivo deste estudo é de obter, a partir de um método fácil, prático e acessível, obter um material em nanoestruturado para aplicações na área de medicina regenerativa e engenharia de tecidos, obtendo no final um material caracterizado por biocompatibilidade, bioatividade e por biodegradabilidade. Olha só! E você concorreu com quantas pesquisas? 111 trabalhos foram submetidos ao evento. Olha só! Muito legal! Mas também não faz tempo que você ganhou um outro prêmio. Foi em 2016, durante um congresso promovido pela Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, em Campinas, e na ocasião nós tivemos outro trabalho premiado, que tratava sobre a estrutura e propriedades da quitosana microcristalina. Olha só! E o Luan faz parte da equipe, professor? Faz parte! Ele foi o aluno pioneiro, que a gente chama em inglês de bravest one. Quer dizer, ele acreditou nessa ideia que eu trouxe de fora da minha formação na Áustria e Polônia. Então, ele foi o aluno que acreditou nessa nova ideia. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco e Intervalo e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje trata sobre bioprotetores. Bioprotetores servem para proteger e aumentar a durabilidade das frutas e verduras. Caso hoje temos o tomate, já fizemos um teste preliminar, que o bioprotetor usado é a nanoquitosana e tivemos resultados positivos. Então, estamos a fazer os segundos testes para melhorar essa proteção, a sua durabilidade, para proteger contra fungos e baterias. Laboratório Biomater da Ulbra é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados, professor Luciano Pinhelli, professor Alessandra Ribner de Souza e o acadêmico Luan Rios Paz. Eu queria continuar esse segundo bloco, professora, fazendo a seguinte pergunta. Um dos grandes problemas que nós temos é as pessoas convivem com dor. Como essa pesquisa pode ajudar a minimizar a dor da pessoa que está nos assistindo agora? Então, como o professor falou, o grande problema hoje para a maioria das doenças, até pela expectativa de vida hoje da população, é dor crônica. Sim. E dor aguda também, lesões através de uma tendinite, vai no futebol, tem uma lesão musculaesquelética. Esse tipo de material que a gente está associando, há alguns anti-inflamatórios pela liberação de moléculas no organismo, causando menos efeitos colaterais e tendo uma durabilidade do tratamento. Então, hoje, na prática, o que seria? Seria a aplicação de um biofilme, ou seja, um adesivo que iria liberando essas substâncias aos poucos na corrente sanguínea, na derme e tal, indo até a corrente sanguínea, ou seja, tendo uma ação terapêutica eficaz com uma grande absorção e uma durabilidade desse tratamento, também poderia ser incorporado a uma cápsula, um comprimido, ou seja, um biopolímero acoplado a um fármaco, ou seja, a um medicamento que a pessoa precisa tomar, no caso, uma vez ao dia. Então, com isso eu conseguiria aumentar o tempo de ação desse medicamento e potencializar o efeito, diminuindo as ações adversas que hoje o uso de anti-inflamatórios causa muito, como uma gastrite, um problema renal, né? E com isso eu conseguiria resolver a sintomatologia da dor. Isso ainda são os próximos passos da pesquisa? Os próximos passos. A gente já está buscando tentar descobrir novos fármacos que hoje se associa já na clínica com a incorporação desse biopolímero e tentar comparar com as medicações usuais. Muito bem. Professor Luciano, pelo que a gente percebe, a equipe do Biomater é grande. É grande. Ela tem hoje 32 alunos voluntários. 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 O que significa? Para mim, significa que o aluno está ali pelo conhecimento. E aumenta muito a nossa obrigação, como professores, de fornecer este conhecimento. Eu discordo um pouco deste modelo brasileiro que diz que formação de recursos humanos é somente para mestrado e doutorado. Eu acho que o aluno, quando é voluntário... Da graduação. Da graduação. E começa que nem o Luan, que ganhou prêmios internacionais, já é autor de uma patente da Ubra, que foi este trabalho. Isso é recurso humano formado. Sim. E eu digo que não existe nada pronto. Tudo está temporariamente pronto. Isso nos dá uma margem de estudar, de desenvolver novos produtos para resolver problemas reais da sociedade. E, por exemplo, esse biofilme para proteção de alimentos, tratamento de efluentes. Por isso que eu digo em sala de aula, inclusive e no biomáter, que depende de ti. Ser cientista não é uma coisa de outro mundo. Qualquer um pode ser cientista. Desde que tu seja completo em definições, ferramentas, teorias, e seja humano. Consiga ter sensibilidade de saber problemas que a sociedade tem e tentar resolver com o teu conhecimento. Se isso, quando isso acontece, a mágica fica clara e as coisas começam a acontecer. Luan, seguindo nesse raciocínio, o que agrega para você, agora como em seguida futuro profissional, essa tua participação no laboratório? No laboratório, eu consigo, como acadêmico, consigo ter noção e ter a vivência do dia a dia de um pesquisador. Apesar de ser acadêmico, eu tenho a oportunidade de desenvolver trabalhos de excelência. Pois é interessante, Luan, você entrou, quer dizer, essa possibilidade de se inserir na pesquisa está disponível para você. Eu sei, você aproveitou essa chance, mas ela existe também para outros alunos da graduação. O que você sugeriria para os teus colegas acadêmicos entrar numa proposta de pesquisa como essa? O que você sugeriria? Sim, com toda certeza, porque é uma oportunidade que nós temos de aprender, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos em sala de aula, a partir dos estudos, das metodologias, colocar em prática tudo aquilo que a gente fica estudando durante 4, 5, 6, ou até mais tempo do que isso, 4, 5, 6 anos. E é uma oportunidade de nós nos aprimorarmos profissionalmente e também como pessoa, como cidadão. Olha só, e você trabalha voluntariamente, isso significa que você não tem retorno econômico, nesse tempo que você investe no laboratório. Exatamente, retorno financeiro eu não tenho. Entretanto, eu tenho um retorno através de reconhecimento, publicação científica, publicação de artigo científico, de capítulo de livro, autor de patente, e prêmios internacionais como este último que recebi recentemente. Que não tem dinheiro que pague, né? Que vale mais do que dinheiro, não tem. Legal, professor. É, isso é o que a gente procura no Biomater, fazer com que mesmo o aluno de graduação que tenha uma ideia, coloque isso em prática. O máximo que vai dar é errado. Se der errado, volta-se ao início e começa de novo. O que a gente está fazendo no Biomater é dar independência científica, porque eles não são alunos. Aluno, para mim, é aluno primário, ginásio, segundo grau. No momento que tu faz o vestibular e opta por uma profissão, tu já é um profissional. Tu já tem a mentalidade. O que tu vai buscar é a formação profissional. Então, eles não são alunos meus, eles são colegas em formação. Prova disso, que eu fiz a graduação aqui, fiz o mestrado aqui e o doutorado fora. Hoje, professores meus, que fizeram parte da minha formação, hoje são meus colegas. É legal isso. Então, isso denota respeito pelo futuro profissional, pelo futuro cientista que nós temos aqui. E como eu digo em aula, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E cada vez que um aluno recebe um prêmio, isso não tem dinheiro que pague. E quando um aluno, que já teve vários, que conseguiram, hoje estão trabalhando em multinacionais, conseguiram como estágio e hoje foram contratados graças aos trabalhos publicados pelo Biomata. Então, isso me traz uma satisfação muito grande. E é isso. Quem está nessa área, trabalhando com pesquisa, tem que ser apaixonado. Para contribuir como professor, né? Como a gente pesquisa, a gente não faz sozinho. Pesquisa, a gente tem que ter um grupo com as mesmas ideias, assim, coeso, que faça, que tenha uma união e ter uma parceria, né? E obter algo para, como ele disse, científico, algo para, hoje, a gente tentar achar uma solução para o problema no ser humano. Sim, sim. Como eu trouxe aqui, uma das grandes patologias seriam as dores crônicas, que hoje tem dor neuropática, dor orofacial, hoje uma artrite reumatoide, que é algo que a gente consegue, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir conferir várias moléculas ativas a esses bioadesivos. E a maior satisfação é tu conseguir, além de dar o respaldo científico para o aluno, ensinar ele a caminhar sozinho, é obter algo que tu leve, né? Para o ser humano como uma forma de tratamento. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é a utilização de resíduos para transformar em novos materiais e aplicar esses materiais, principalmente, na área da saúde. Hoje, os resíduos e rejeitos da indústria pesqueira compreendem quase 50%, ou seja, mais da metade, às vezes, desses materiais de pescados, escamas de peixe, resíduos de camarão, eles são descartados e, muito provavelmente, no meio ambiente. Isso gera uma problemática ambiental e também é um desperdício do material que provém de fontes naturais. Nós coletamos esse resíduo na indústria pesqueira. É um trabalho que a gente já faz dentro da comunidade, onde a gente coleta esses materiais, resíduos de camarão, de crustáceos e escamas de peixe. Nós tratamos esses materiais para obter quitosana, que é um biomaterial natural e é o segundo material mais abundante no planeta hoje. Então, esse material nós podemos aplicar em diversas áreas, tratamento de efluentes, indústria química, na medicina, na farmácia, na odontologia. Ele se mostra muito efetivo aqui no laboratório com as nossas pesquisas. Laboratório Biomater da UBRA, o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Luciano, qual é o seu recado final? Bem, eu quero falar que não existe nada pronto. Tudo está temporariamente pronto. E acordar cedo, de manhã, desculpem isso, mas acordar cedo, de manhã, trabalhar o dia inteiro e vir para a aula à noite e passar nas provas, isso é obrigação. O que vocês estão fazendo além disso, para a formação de vocês, para vocês serem profissionais melhores? Esse é o meu recado. Muito bem. Professor Alessandro, o seu recado final? Primeiramente, eu gostaria de agradecer e falar que se hoje eu, como pesquisadora, que sou apaixonada pela pesquisa, se hoje todos esses estudos que a gente está realizando no laboratório, se vier a contribuir para a sociedade, de uma forma que minimize os sintomas das doenças, é algo que valeu viver. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Muito legal. E o recado final do Luan? Espero que o Laboratório Biomater sirva como motivação e incentivo para os colegas que estão estudando, seja através da graduação, do mestrado, do doutorado, façam pesquisa científica. Isso, além de agregar no currículo, é importante para a universidade, é importante para uma melhor qualidade de vida da população, é importante para o desenvolvimento do país. Muito bem. Muito obrigado, professor Luciano, professora Alessandra, ao acadêmico Luan, por essa conversa. Muito obrigado a você pela companhia. E nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho